Bom, nós estamos aqui porque a Marinava Pontilli tem novidades do catamarã que está fazendo muito sucesso aqui na região do lago de Itaipu, navegando pelo lago, atraindo turistas de várias partes do Brasil e do mundo e também servindo a comunidade aqui de Foz do Iguaçu e da fronteira. Ela vem aqui porque existem novidades agora no catamarã. É isso, Marinava? É, isso mesmo. Quais são essas novidades? Então, a novidade é que nós estamos de segunda a segunda e nós estamos em um novo endereço. Ah, então é verdade. O catamarã agora, como está dizendo a Marinava, tem alterações na questão de embarque e desembarque. Está em um novo local, na sede Campeste do Oeste Paranaclube. Quem conhece fica fácil. Quem não conhece permanece ali em Três Lagoas, porém você ia até o final lá da estradinha e virava à esquerda na praia de Três Lagoas. Agora não. Você é um pouco antes, vira à direita. É isso, Marinava? Isso mesmo. Então, o pessoal que embarca a partir de agora já? Já desses dias? Sim, já. A partir de... Dessa semana. Dessa semana já? Dessa semana da feira. Nesse novo embarque. E como é que está a estrutura lá? Como é que está o embarque? Está tudo certinho? Está tudo certo. Está tudo organizado. É perfeito o lugar para o embarque. É mais tranquilo. Que bacana, Marinava. Então, assim, fala para a gente da programação do catamarã, que está fazendo muito sucesso aqui na região. Então, nós temos o pôr do sol de segunda a segunda. O embarque é às 17 horas. E nós temos uma agenda, catamarã.com. Lá tem todas as datas, eventos que podem estar sendo conferidos. Ah, e o contato? Como é que a pessoa faz? Liga, não tem o telefone, o site? Enfim, como é que faz? A pessoa liga 35299864 ou o site catamarã.com.2TM no final. Bom, é importante destacar que a novidade do catamarã, então, é o novo embarque na sede Campestre do Oeste Paranaclube. Mas o catamarã tem uma programação toda voltada também para eventos. E a Marinava vai explicar um pouquinho isso. Isso. Para a gente estar preparado para palestra, aniversário, casamento. O que você precisar ou imaginar fazer a bordo do catamarã. Importante destacar também que o catamarã tem um departamento de transporte, né? Sim, nós estamos com transporte. Quem não quiser ir com o seu próprio carro, é só ligar 35299864 e a gente tem o transporte. E é interessante destacar, Marinava, que sobre isso que você falou, o catamarã tem possibilidades de abrigar até 200 pessoas com segurança, né? Sim, nós temos capacidade para 200 pessoas. Então, faz um chamado aí para quem já visitou e queira retornar ao catamarã, né? Navegar pelo lago de Itaipu, apreciar a beleza natural dali, com a infraestrutura excelente que vocês colocam à disposição, um bom atendimento, excelente gastronomia quando for jantar, que serve até 120 pessoas, ou a capacidade do catamarã para outros eventos de 200 pessoas. Enfim, faz uma chamada para quem se interessou. Então, Stan, lembrando que nós estamos preparados para qualquer tipo de eventualidade que venha a acontecer. É um barco super seguro, quando está navegando, não tem balanço, é super seguro. É quem já fez esse passeio sabe, né? Quem não fez ainda precisa saber. Como a Marinava falou, exatamente isso. O catamarã tem uma excelente equipe de atendimento, uma gastronomia de primeira, equipes treinadas e preparadas na parte de segurança, na parte de embarque, desembarque, sobre qualquer situação, até se uma pessoa tiver um pequeno mal-estar, existe uma equipe ali toda preparada, uma infraestrutura para dar atendimento naquele momento. Isso é muito importante, né, Marinava? Com certeza. Gente, lembrando que a nossa cozinha, ela é clássica internacional. Legal. Então, dá uma chamada para quem quiser visitar o catamarã. Estão todos convidados a conhecer o catamarã. Música 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 Música